Olá, tudo bem? Bom, chegamos na sexta-feira, semana está acabando, hoje mais tarde tem o pôr do sol, iniciaremos o sábado e vamos hoje encerrando aqui a lição número 1 do estudo do livro das verdades de Deuteronômio. Bom, o estudo adicional traz um assunto bem interessante, que é o amor de Deus, quando ele é compreendido verdadeiramente, ele nos dá força para passar por todos os tipos de dificuldades que a gente vai encontrar na vida. Um exemplo que a gente tem disso é o decreto de Deus falando ali para Moisés que ele não entraria na terra política, que o povo passaria 40 anos no deserto. Você já imaginou o que é você sair de um Egito naquela glória, sair, depois atravessar o mar vermelho, coluna de fogo, nuvem protegendo, 40 anos ali acontecendo milagres, maná caindo do céu, enfim. Eles presenciaram coisas incríveis que sem dúvida nenhuma fortaleceram a fé de cada um deles, conforme cada um dava a oportunidade para o Espírito de Deus agir na vida deles. Mas foi muito decepcionante para Moisés, para Arão, para Josué, para Caleb. Fica sabendo que eles não entrariam, que só entrariam na terra prometida 40 anos depois. Meu Deus! É a mesma coisa que eu falar para você, olha, você vai receber uma bênção, uma cura, mas só daqui 40 anos. Como é que cada um de nós se comportaria com uma notícia dessas? Acho que é importante a gente refletir sobre a nossa maturidade cristã, nossa maturidade de fé, nossa maturidade de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a palavra fala que o povo naquela época era muito reclamão. Bom, eles saíram do Egito e já tinha gente querendo as cebolas, os alhos lá do Egito. Ai, que saudade da cebola do Egito. Gente, ali eles estavam sendo libertos de uma escravidão. Estava ali sendo ofertada a liberdade e a pessoa querendo voltar para o cativeiro por causa da cebola. Pensa bem. Durante todo o trajeto do povo no deserto, houveram muitas reclamações, muitos questionamentos. Vinha maná, não, mas eu não quero maná, eu quero comer carne. Aí vêm as codornas. E é isso, e é aquilo. E reclama. Moisés quase entra num estado ali de depressão. Se não é Gétro que chega e fala assim, olha, divide isso, compartilha a responsabilidade, porque esse povo vai te deixar louco. Como é que eu e você estamos encarando as realidades que Deus nos propõe? Quando Deus usa alguém para falar com a gente, quando a gente abre a Bíblia e tem uma resposta, ainda assim a gente se revolta muitas vezes. Agora imagina quando fica o silêncio de Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Certo é que o silêncio de Deus é muito melhor do que a boca aberta de muita gente falando bobagens. Mas uma coisa a gente tem que refletir. O Senhor nos mostra que, se o povo orar pelas coisas certas, para que Deus viva e cumpra em nossas vidas o Seu propósito, Ele nos ouvirá, nos responderá e nos abençoará. E quando Deus determinar que nós não vamos ter aquilo que a gente quer, nós não devemos bater no nosso pé, nós temos que ter um ato de fé para com o Senhor. Entendendo que aquela resposta negativa que Ele está nos dando, na verdade, é um livramento de algo que a gente nem sabe o que seria se Ele nos desse. Que nós sejamos gratos a Deus por todas as situações que nós temos em nossas vidas. Porque em todas elas nós tiramos grandes exemplos e que nos amadurecerão como cristãos. Nos preparando para levar a palavra de Cristo a muitos. Divulgue, compartilhe a palavra de Deus e, acima de tudo, dê o exemplo. Quando Deus te der um não, aceite-o e compreenda o porquê daquele não. Com certeza, Deus, que é o Pai das luzes, Ele sempre tem misericórdia, amor e o melhor para cada filho teu. Nós encerramos essa sexta-feira falando sobre isso. Não sejamos ingratos com Deus, reclamões com Deus. Mas você pode sim pleitear suas causas, levar todas elas aos pés de Cristo e deixá-las lá. Que ao seu tempo o Senhor te responderá sempre com o melhor. Tenha uma boa sexta-feira e até amanhã.